Olá amigos, patriotas de todo o Brasil, aqui Eduardo Bolsonaro. Venho trazer para você um alerta, para que você não entenda que esse resgate do passado brasileiro, o resgate da verdade, é algo de menor importância. Um povo sem memória é um povo sem cultura, é um povo que é refém de qualquer pessoa do governo, de qualquer pessoa que tenha uma índole mais autoritária. Então quando a gente fala em 31 de março de 64, a gente está falando do Brasil não ter virado uma Cuba. Repara só, várias pessoas estavam nas ruas, a imprensa, o próprio Jair Bolsonaro fala muito bem sobre isso, o Congresso Nacional declarou vago o cargo da presidência da República no dia 2 de abril. No dia 9 de abril ocorreu uma eleição aqui no Congresso, que elegeu o general Castelo Branco, que foi o mesmo método utilizado para eleger Tancredo Neves, ou seja, a votação indireta. E depois do dia 15 de abril é que o general Castelo Branco tomou posse como presidente da República, sem disparar um tiro, sem que tivesse morrido uma pessoa. Então que golpe é esse com amplo amparo popular? Agora isso que eu estou falando para você, principalmente se você for jovem, para você é uma novidade. Por quê? Porque não ensinam isso na escola. Eles querem a todo momento é reescrever a história para dar a entender que o pessoal da esquerda, que sequestrou a aeronave, que matou a autoridade, que cometeu homicídio, latrocínio nos anos 70 e 60, dizer que eles são os bonzinhos da história. Mas você já viu, recentemente, o que esse pessoal da esquerda, que nos anos 70 eram terroristas, sequestravam, assaltavam, torturavam. Quando chegaram ao poder, o que eles fizeram? Saquearam os cofres públicos. Então a gente tem que ter memória para evitar que essa história venha a se repetir e que a gente declare como heróis pessoas que, na verdade, eram criminosos e bandidos. Foram bem presos naquela época e estão sendo bem presos novamente agora, em plena democracia.